Beleza, para a gente terminar de configurar o Babel Webpack e ter tudo que a gente precisa configuradinho para a gente finalmente botar a mão na massa no nosso projeto final aqui do curso, a gente precisa configurar mais umas coisinhas aqui do nosso Webpack e a primeira delas é que a gente, se você bem se lembra aí, a gente instalou uma dependência chamada Webpack Dev Server, que deve estar no nosso package JSON aqui, Webpack Dev Server, e o Webpack Dev Server basicamente ele cria um servidor local que roda através do Webpack e aí mais para frente ele vai dar algumas opções para a gente interessantes, uma delas é a gente ter uma coisa de hot reloading ou watching, watcher, a gente viu watch quando a gente rodou o LiveSaaS Server lá, o Live Server na verdade, ou o LiveSaaS Compiler, acho que foi no LiveSaaS Compiler, que ele tem uma opçãozinha de watch, watch do inglês que seria vigiar no caso, e é isso que a gente vai fazer inicialmente aqui com o nosso Webpack Dev Server, ele vai rodar um servidor para a gente e tal, e esse servidor então vai fazer o seguinte, vai fazer com que a gente não precise ficar vindo aqui no nosso arquivo aqui, dando refresh na página e tal, está vendo que aqui a gente está abrindo o arquivo ainda direto lá da nossa pasta, aqui então ele vai criar esse servidor local para a gente, o que já vai ser muito bom, ele vai rodar numa porta, então vai ser localhost e o número da porta, então vai criar o servidor e vai fazer esse hot reloading para a gente, muito similar ao que a gente fez com o Live Server lá, só que agora como a gente está usando o Node, a gente está usando uma outra estrutura aqui né, de projeto e tal, a gente vai precisar configurar um servidorzinho aqui, que vai ser o nosso Webpack Dev Server, então vamos lá configurar ele, aqui na documentação do Webpack, se você abrir essa busca aqui e digitar Dev Server, escolhe esse segundo aqui que começa com a letra minúscula, não é esse primeiro, e vai cair nessa página aqui que eu estou, beleza? Que é webpack.js.org.configuration.devserver. E aqui, o que a gente precisa dessa página aqui? A gente precisa pegar esse bloquinho de código aqui, que lembra que eu falei que lá no nosso arquivo de configuração do Webpack a gente ia adicionar mais coisas? Então eu vou dar um CTRL-C aqui, tá? E aí, a gente vai lá no nosso Webpack config e vai então adicionar isso aqui. Eu vou dar, simplesmente vou dar um Enter aqui agora e vou dar um CTRL-V, beleza? Aqui a gente está falando o seguinte, quando a gente estiver rodando o nosso projeto aqui pelo Dev Server e a gente vai fazer isso, tá? Compile os arquivos para a pasta dist. Então basicamente ele faz a mesma coisa que a gente estava fazendo com o Webpack sem ser o Web Server, ou seja, toda vez que a gente tivesse que compilar via Webpack, a gente teria que vir aqui e rodar o código manualmente. Como ele vai fazer isso automático para a gente, pelo servidor, a gente precisa passar para ele onde que ele vai jogar esses arquivos, tá? E aí, esses aqui são os nomes das opções, tá? Eu teria que olhar lá na documentação também se você quiser acrescentar mais coisas aqui. Aqui, na aula passada, terminou com esse warning aqui. Eu acabei esquecendo de corrigir naquela aula, bora fazer isso aqui agora? Ele fala aqui para a gente que tem o Mode Option, tá? É uma opção que a gente passa aqui mesmo nas opções do Webpack. Eu só vou corrigir isso aqui agora para ficar correto, tá? Eu vou colocar aqui na primeira linha mesmo. E aí, então, eu vou escrever aqui, ó, Mode, dois pontos, Development, tá? E aí ele vai tirar aquele erro ali para a gente, aquele warning, na verdade, né? E ele também vai entender que a gente está no modo de desenvolvimento, beleza? Então, é só isso, só passar o Mode ali, tá? Beleza. Continuando aqui com o nosso DevServer agora, é o seguinte, a gente precisa agora falar para o nosso Package JSON que a gente quer rodar via WebServer, tá? WebDevServer, ao invés de a gente rodar via Webpack normal. Deixa eu ver aqui na documentação se ele mostra para a gente, tá? Só para mostrar mesmo para você aí como que seria, tá? aqui, deixa eu dar um Ctrl F aqui, Webpackage.json, aqui. Aqui ele não fala muita coisa, na verdade. Ele está dando mais aqui, ele deixa a gente passar algumas opções, tal, e tá. Vamos na unha aqui mesmo porque não ajudou muito aqui a página da documentação, mas basicamente é o seguinte, tá? Aqui, ó, a única diferença que a gente vai ter que fazer aqui é só passar Webpack DevServer, tá? E agora o nosso script, tá? Ele vai saber que a gente tem que rodar via DevServer, ao invés de rodar pelo Webpack normal, digamos assim, tá? Tendo feito isso aqui, basicamente está pronto, tá? Se a gente rodar aqui agora de novo Yarn Run Dev, a gente vai conseguir que o Webpack DevServer inicie um servidorzinho local para a gente e já faça esse Hot Reloading, né, dos arquivos. Vamos testar? Eu vou rodar aqui, então, Yarn Run Dev, tá? Vou dar um Enter e vamos ver se vai funcionar. Olha só, ele deu uma mensagem aqui para a gente, compilou com sucesso, etc, etc. E aqui mais para trás, ó, se a gente for voltando, ele está falando, ó, o projeto está rodando em localhost 9000, tá? Ele está sendo servido da pasta barra, talvez então ele não está achando a pasta dist, a gente vai ter que dar uma olhada ali na página agora, no link, para ver se está certo. E beleza, vamos lá em localhost 9000, eu vou dar um command click aqui que ele já vai abrir direto para mim. E realmente, olha só, ele está indo direto para a pasta, mas ele não está rodando os arquivos, tá? Eu vou fazer o seguinte, então, eu vou lá no Webpack Config e aqui no DevServer, ele está passando a pasta dist aqui, mas ele não está conseguindo rodar o arquivo que está lá dentro. Então, eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou colocar um ponto barra aqui e vou ver se isso vai fazer alguma diferença. Agora eu já estou testando coisas que me vêm à cabeça que pode ser o problema, mas, teoricamente, não deveria ter dado problema, porque a gente copiou lá a documentação, inclusive, né? Deixa eu ver aqui, então, vamos lá. Vou dar um refresh aqui, na verdade, eu vou rodar de novo agora. Então, eu tenho que encerrar o server, né? Porque a gente modificou as configurações aqui, toda vez que a gente modifica, a gente tem que parar o server. No meu caso, que eu uso Mac, é Ctrl C. No seu caso, que usa Windows, eu não sei se é exatamente Ctrl ou seria Alt ou alguma outra tecla aí, tá? Beleza, vou rodar de novo. Para não ter que digitar Yarn, Run, Dev, é só apertar a setinha para cima, que ele já pega o último comando rodado e eu dou um Enter aqui agora. E vamos ver se vai funcionar agora, tá? Ele deu exatamente a mesma mensagem aqui, falando que está rodando na pasta barra, mas vamos ver se vai funcionar agora. Continua a mesma coisa, tá? Eu vou dar uma pausa rápida no vídeo aqui para tentar descobrir o problema, senão vai demorar muito, não deveria estar dando esse problema, porque eu copiei da documentação, mas isso acontece, tá? Volto rapidinho já, depois do corte, e te explico o que aconteceu. Tá, talvez você até viu aí o problema, né? E eu não tinha percebido, mas o problema é o seguinte, tá? O que roda lá no browser, primariamente, é o nosso index.html, não é o index.js, tá? Ou o bundle, tal. Então, o que acontece? Quando eu criei a pasta dist, src e tudo mais, a gente está mudando a estrutura do nosso projeto, tá? E o Webpack, ele vai buscar o arquivo index.html, tá? É esse arquivo que ele procura na hora que ele vai rodar no servidor. O nosso arquivo index.html, ele não está dentro da pasta dist, ele está aqui na raiz. Então, a gente tem duas opções. Ou a gente passa aqui só barra, e aí ele vai procurar na pasta raiz e vai achar o nosso index, tá? Ou a gente joga o nosso index para a pasta dist. Como a pasta dist é exatamente o que vai para o servidor no final das contas, o mais lógico é pegar o index e jogar lá dentro, beleza? Então, eu vou jogar o index aqui dentro, tá? Aqui eu vou continuar a dist, né? Sem problema, estava certo mesmo aqui a configuração, tudo tranquilo. E aqui no nosso index, agora eu tenho que fazer uma pequena modificaçãozinha aqui, que é o seguinte, tá? Aqui no nosso index, a gente está falando para achar o bundle.js dentro da pasta dist, tá vendo? Só que agora a gente também está dentro da pasta dist, então é só eu deletar aqui, que como eles estão no mesmo nível, na mesma pasta, é só achar o bundle. E eu vou deletar esse index aqui, esse index.js, né? Que era de antes do Babel, tal, da aula do Babel, que ele está só atrapalhando aqui, beleza? Então, tendo feito isso aqui, tá? Ou seja, peguei o index, joguei dentro da pasta dist, agora o nosso webpack vai achar o index, vai rodar lá no browser, beleza? Eu vou parar o servidor e vou rodar de novo o comando, tá? Ops, por que que não está dando certo? Agora sim, vou rodar o comando e agora teoricamente tem que dar certo, bora ver? Vou voltar aqui agora e aí sim está funcionando aqui o nosso localhost 9000 e o nosso alert também, que significa que o webpack está importando os arquivos e compilando eles e maravilha, com isso aqui, basicamente, então, a gente concluiu aí a nossa configuração inicial. Tá, na verdade, olha só, eu acabei de me lembrar que falta mais uma última coisa para a gente configurar aqui, que é o seguinte, tá? Como a gente vai usar o Babel para compilar, a gente ainda precisa configurar o Babel aqui, tá? Estava me esquecendo do Babel, porque o webpack ele está compilando, ele está configurando tudo, mas ele não considera o Babel. Então, se a gente escrever um código que seja ainda no formato ES6, 7, 8 para frente, possivelmente a gente vai ter problemas, a gente precisa falar para o webpack que a gente quer que ele compile usando o Babel, tá? Para a gente fazer isso, o próprio webpack explica aqui para a gente na documentação dele e ele dá aqui para a gente, se você pesquisar aqui, Babel Loader, ele vai dar aqui nos resultados da busca, tá? E é exatamente o que a gente vai usar. Para a gente usar isso aqui, o que eu vou fazer? Basicamente, assim que a gente cai nessa página aqui do Babel Loader, tá? Se você rolar um pouquinho aqui, a primeira coisa que ele fala é que a gente tem que instalar o Babel Loader, está vendo aqui, eu acho que a gente não instalou na aula de Babel, tá? Então, eu vou dar um Ctrl-C aqui, vou aqui no meu terminal, vou parar o meu servidor, tá? Para poder instalar o pacote e aí eu vou fazer yarn, add o nome do pacote e o menos d para instalar como dependência. Beleza, então a primeira coisa que a gente tem que fazer é instalar o nosso Babel Loader. E a última coisa para a gente finalizar de vez a configuração aqui do nosso Webpack, essa configuração inicial, tá? É a gente copiar esse bloco de código aqui que está na documentação logo abaixo aqui, aqui em Usage, tá? Copiei esse bloco de código aqui e agora eu vou lá no meu Webpack config e lá no final aqui, antes de fechar o objeto aqui, né? Do módulo Export, eu vou colocar uma vírgula e vou adicionar aqui agora essa configuração aqui do Babel, tá? E aqui então, basicamente, a gente está adicionando um novo módulo, tá? É o módulo Babel, a gente vai adicionar provavelmente o do SAS em alguma aula futura, tá? E aqui então, a gente passa as regras, né? Que é um objeto também, aí ele vai testar aqui para ver se é .javascript e tal. E aí, enfim, várias outras regrinhas aqui. Ele pede para usar o Babel Loader e pede para usar o Preset Envy que a gente já tinha instalado, beleza? Então, por isso que a gente não precisou instalar agora, legal? Eu vou dar um save aqui e a gente vai testar agora para ver se vai funcionar. O meu index.html aqui estava sem salvar, não sei porquê. É isso mesmo, tá? E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou startar de novo o nosso server para ver se ele vai compilar tudo certinho ou se vai dar erro. Bora ver? Yarn run dev. Vamos ver. E olha só, deu um erro aqui. Vamos aprender a corrigir erro também. Ele está dando aqui um erro de sintaxe no webpack config. Eu digitei esse opt aqui, não sei porquê, então deve ser isso. Vou salvar e vou rodar de novo. E agora deve dar certo, espero que sim. Vamos ver. Isso, aparentemente deu certo, tá? Compilou, beleza. Então, deu a resposta aqui, realmente compilou, tal. E agora o nosso bundle.js aqui, provavelmente ele está agora com o código já com o Babel tendo rodado, compilado, para ser compatível com o ES6+, tal, quando for para o browser. E agora, para a gente testar de vez, vamos lá no browser ver se o nosso alert vai aparecer. Não é aqui, é aqui no localhost 9000. E sim, o nosso alert está aqui. Então é isso. Valeu, te vejo na próxima aula.